Essa madrugada de domingo, acho que por volta de umas 4 da manhã, umas 4, por aí eu não tinha certeza, eu tive uma visão, eu tive um sonho em forma de uma visão, foi um sonho assim gente, muito real, muito real mesmo, eu confesso que eu estou um pouco assim, apreensivo e também assim, a sensação é de medo e um pouco de apreensão, não sei, talvez o sonho me deixou muito chocado, foi uma coisa muito real, muito real mesmo, muito real. O sonho foi sobre o arrebatamento da igreja, eu via assim, eu olhava para o céu e via várias pessoas se encontrando lá em cima, era de noite, era de noite, de madrugada e várias pessoas estavam encontrando lá em cima e Jesus estava lá junto com essas pessoas e eu olhava para o céu e o que que acontecia? Teve pessoas que não pôde subir, Jesus até chamou a pessoa para subir, mas a pessoa não subia, porque não havia um são o suficiente na vida da pessoa para a pessoa subir. Então isso não foi só um sonho sobre o arrebatamento da igreja, foi também uma revelação que Deus me deu. Agora eu consegui entender o significado da parábola das 10 virgens do Evangelho de Mateus capítulo 25 que fala o seguinte, eu vou contar a parábola para você tentar entender o sonho que eu tive e tentar entender também o que Deus quer alertar para a sua igreja, a mensagem que Deus passou para mim. Na parábola diz o seguinte, que existem 10 virgens, 5 prudentes e 5 delas não eram prudentes. Note o seguinte, todas elas eram virgens, ou seja, significa que eram imaculadas, eram as 10 virgens, todas elas eram virgens. A diferença entre elas é que umas tinham azeite de reserva e outras não. O que eu entendi com isso, o que o Espírito Santo de Deus me deu de cernimento? No dia do arrebatamento da igreja, o importante é que você tenha unção, porque para ser arrebatada é necessário a unção. E como vem a unção? A unção vem através de uma vida constante de oração. Esse sonho é um alerta que Jesus me deu sobre a importância da oração. Então depois desse sonho eu entendi, através do discernimento que o Espírito Santo me deu, a importância de orar. No sonho eu percebi o seguinte, que havia pessoa, tinha uma pessoa que ela pedia Jesus e falava, Jesus, eu também quero ir. E Jesus chamava. Só que a pessoa fazia sim para subir, mas não subia, porque a unção que estava na vida daquela pessoa era pouca. E o discernimento que o Espírito Santo de Deus me deu foi o seguinte, essa unção, ela vem através da oração. E essa unção, ela vai ser necessária no dia do arrebatamento da igreja. Nós não sabemos quando é que vai ser o arrebatamento da igreja, mas gente, se você for inteligente, se você for sábio, você vai entender que está muito perto. Existem vários sinais, por exemplo, o fim do dinheiro físico. Os judeus estão anunciando que o Messias vai aparecer, que é o anticristo. Várias nações, por exemplo, teve um encontro mundial das religiões. A Bíblia fala que haverá uma única religião, então as religiões já estão entrando em acordo. Uma só moeda. Vários países já estão dando essa ideia de juntar uma só moeda, fim do dinheiro físico. Então existem muitos sinais que mostram que o arrebatamento da igreja está muito mais perto do que a gente imagina. E eu tive essa visão, foi Jesus que me deu essa visão. Eu não estou louco, eu não estou inventando coisa. Aqui diante de Deus eu confesso, tudo que eu estou falando aqui é verdade. Foi Jesus que me deu essa visão para alertar as pessoas. E ele foi um alerta para mim também. Eu tomei como um alerta para a minha vida. Sobre a importância da oração. Então assim, esse recado aqui para você, que não tem tempo de orar, ou às vezes está sem ir para cultuar. Eu sei que hoje em dia está difícil cultuar porque existem muitas igrejas que estão atribuladas. Você vai para a igreja buscar a Deus e sai de lá atribulado. Mas assim, procure uma igreja séria. Uma igreja onde realmente as pessoas seguem a Deus. Onde tem realmente um líder que busca a Deus. Ultimamente são poucas igrejas, mas tem ainda. Ainda tem. E congregue. Não deixe de congregar. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe. E o mais importante é a oração. Mesmo que você não possa ir para a igreja, por causa do fuso horário de trabalho ou qualquer coisa, não deixe de orar. Esse sonho que Deus me deu, que Jesus me deu, é sobre a importância da oração. No dia do arrebatamento da igreja, o que eu entendi nesse sonho, nessa visão que eu tive, é que no dia do arrebatamento da igreja, a unção vai ser necessária. E o discernimento que o Espírito Santo de Deus me deu foi o seguinte. A unção vem através da oração. Através de uma vida constante de oração, você tem unção, que é a graça de Deus, o poder de Deus. E isso vai ser necessário. Na visão que eu tive, de madrugada, estava escuro. E eu via várias pessoas se reunindo no céu. Era muita gente. E era tudo muito real. Era real. E havia pessoas que... A pessoa até falava bem assim, Jesus, eu quero ir, também me chama. Jesus chamava a pessoa. Só que a pessoa não conseguia subir. Ela fazia assim, para subir, mas parava. E o discernimento que eu tive dessa visão é o seguinte, que a unção na vida da pessoa estava pouca. Então, eu entendi através desse sonho. Esse sonho é um alerta de Deus sobre a importância da oração. A unção será necessária no dia do arrebatamento da igreja. Ter uma vida constante de oração é importante, sim, é importante. Eu entendi isso. Eu confesso que eu estou um pouco, assim, apreensível. E até um pouco, assim... O sonho me deixou meio estranho, assim, assim, meio... Foi um sonho estranho. Foi um sonho muito real. Muito real. Assim, me deu uma sensação que eu estou sentindo. É uma mistura de medo com apreensão. Entendeu? Mas eu entendi o seguinte, né? Assim, o que Jesus passou para mim, ele me alertou ao seguinte. A importância de viver uma vida de oração. A oração... Uma vida de oração vai ser importante no dia do arrebatamento da igreja. E se você for inteligente, se você for uma pessoa sábia, você vai entender que está perto. A partir de 2023, eu acredito que as coisas vão mudar. Vai começar, né? Assim, a gente não sabe o que espera a gente a partir de 2023. Mas eu acredito que a partir de 2023 começa, né? O relógio, né? O calendário começa a rodar. Então, o alerta que Deus me deu foi esse, né? A importância da oração. Então, ore. Mesmo que você trabalhe, você esteja cansado com sono, não deixe de orar. Esse foi, assim, a mensagem que Jesus me deu. Música 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 Música